La-ra-ra-ra-ra, zu-ru-ru... La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Amar é tão sagrado pra quem sabe andar Jamais profunda, amor, como se acostumar Tem que consar-tem que apostar todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa ganhar Eu prefiro evitar a mão só de fechada Quando eu chego em casa cada um é do seu lar Não deixei nem abraço nem carinho Boa noite, cervejinho, dormo junto e sentar Tem casal que estuda na porta pra gente não dar de verdade Tem casal que se ama demais e trazendo sua intimidade Eu ainda acredito na porta de prato, na porta de louro Tem a porta pirata, tem a boca de sangue Quando a gente se ilude, a cara só vira É mentira, é mentira Quando a gente se incompleta essa felicidade É verdade, é verdade Quando eu moro na luta, meu peixe, eu vou virar É mentira, é mentira Quando eu chego na alegria, na diversidade É verdade, é verdade Música 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 Música